Salve rapaziada ligada no canal Fausto Macieira Mundo Moto no YouTube. Inscreva-se no nosso canal para saber as novidades do motociclismo, para curtir o confinamento compulsório com divertimento. Como se divertiu a turma que ligou no nosso primeiro episódio do Papo Mundo Moto na sexta-feira passada com a presença do moto jornalista espanhol Manuel Pessino. Foi uma aula, foi uma conversa muito agradável, desenvolta, com muitos casos, muitas anedotas, como ele gosta de falar. Então foi realmente uma experiência ímpar e a gente vai repetir porque o Pessino é um personagem riquíssimo em histórias, riquíssimo em vida no paddock do Mundial de Moto Velocidade e outras competições internacionais. Hoje, segunda-feira, começando a semana, a gente criou um novo quadro, mais um quadro. E esse se chama Camisa Velha, né? O Luciano Huck tem o Lata Velha, a gente tem aqui o Camisa Velha. E nesse primeiro episódio, essa camisa aqui, que é do Supercross Internacional da Apoteose. Em 1985, o pessoal do Mundial de Motocross veio ao Brasil para competir em Campos do Jordão, se não me engano, e depois eles aproveitaram para vir ao Rio e competir nessa prova internacional. Poucos estrangeiros ficaram, né? E os cariocas abundaram, né? Era na Passarela do Samba, lá na Praça da Apoteose. E a vitória foi do Jordi Elias, né? Parente do Tony Elias, campeão do Mundo de Moto 2, o primeiro campeão do Mundo de Moto 2. Na segunda colocação, chegou o Luiz Pareto, o guimbo, né? O mais californiano dos cariocas. Eu fui para essa prova também, não me classifiquei de cara, fui para a repescagem, briguei lá com o Lico Laureano, meu concunhado. Cheguei em segundo, o Lico venceu a repescagem, a gente foi para a final. E na final, outra história engraçada, né? O meu saudoso amigo, o Duca Cruel, resolveu emendar os obstáculos na volta de apresentação e não deu certo, porque estava todo mundo devagar. Ele veio, virou pé com cabeça, quebrou a perna e teve que sair de ambulância. Não correu, né? Caiu na volta de apresentação e a corrida ficou atrasada, porque só tinha uma ambulância. Foi levar o Duca no hospital, ainda bem que era perto, né? Voltamos e corremos e essa camisa estava vendendo lá. Eu comprei e guardei com muito carinho. Então, se vocês têm camisas significativas, mandem para minhas redes sociais, coloquem nos comentários aí, deem os seus likes e coloquem aí nos comentários as suas camisas para a gente poder conversar sobre elas aqui, porque todas elas têm um significado interessante e falam muito da história do motociclismo esportivo no Brasil e no mundo, né? E hoje também tem o quadro Bons Momentos, né? Para a gente enfrentar essa semana, segunda-feira, a gente sabe que é um dia que tem que respirar fundo. E eu queria falar hoje do Lauro Hoffman, meu amigo, pentacampeão capixaba lá de Guarapari, dono do Posto Dino. O Lauro teve uma carreira muito boa, competiu não só no campeonato capixaba, mas também no campeonato carioca, no campeonato mineiro. E depois ele se machucou, quebrou o joelho no pré-mundial, ficou um tempo parado. Mas logo depois conheceu a Ivana, com quem ele se casou. E a lua de mel deles foi muito engraçada, porque ele estava se recuperando ainda e tal, mas já estava bom pelo que a gente viu nas conversas da madrugada. Na verdade, ele mostrou um vídeo que eu vou passar agora, ele de XL empinando para lá e para cá, uma XL parecida com essa aqui, e a Ivana gravando, não sei com que equipamento, mas ao fundo era o som do Jetro 2 no fusca do casal, do recém-casado casal. Então, achei muito hippie essa filmagem, o Lauro levantando no estilo. Acelera aí, levanta essa dianteira, Lauro Hoffman! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. E aí, Lauro, esse vídeo é muito maneiro, eu gostei demais desse vídeo, pô Lauro, vou usar esse vídeo, e aí tem uma foto da família toda, o Lauro tem três filhos, o Roger, o Bernardo e o Henrique, e aí estão a família aí na beira da pista e tal, mas eles quando crianças, claro, com um pai desse, multicampeão, queriam correr de motocross, e não tinha minimoto, o Lauro não tinha acesso, ele resolveu inventar a moto, então ele pegou peças de ciclomotor, motor de walk machine, carcaça de farol de carro pra fazer de tanque, e foi soldando tudo, e fez minimotos artesanais pros filhos, a gente tá vendo aí as minimotos, ficaram muito interessantes, e tem uma foto que é histórica, né, que é o Roger, que é o primogênito na moto, e o Bernardo do lado, querendo subir na moto, querendo correr, essa foto é muito engraçada, né. E aí a gente também tem a foto da última corrida que o Lauro venceu, em 2009, se não me engano, no Campeonato Capixaba, categoria sênior já, e a Ivana, ali na frente do pódio, feliz da vida, sorridente, e já menos sorridente, mas igualmente solidária, no momento em que o Lauro se quebrou, acho que quebrou o fêmur lá no Supercross de Londrina, ele no hospital, essa foto saiu no jornal da época, né, e a Ivana, ali do lado, dando aquele apoio, né, família de pilotos sofrem, né, sempre que as corridas acontecem, família de pilotos sofrem, e o Lauro me deu um vídeo também, porque ele gosta de gravar vídeos, isso pra mim é um tesouro, né, meus amigos que tem vídeo, já pedi isso, mandem pra cá, pra gente avaliar, colocar nos bons momentos e tal, e ele tem um vídeo histórico de um duelo do nosso saudoso Sujanzanone, né, o piloto mineiro, contra o também mineiro, o Jorge Balbi, né, o Balbi também teve um acidente sério, agora é chefe de equipe, a família dele continua correndo, o irmão dele anda muito bem, o pai dele foi meu contemporâneo, a gente já bateu o guidó nas pistas, mas esse pega foi em Timbó, em Santa Catarina, o Balbi e o saudoso Zanone lá, ó, espremendo, roda o VT! Atenção pra cima do tanque de combustível, fechando a suspensão de anteira, a moto não diz bilhetes, era 1, veio pra 600, agora ponto 9. E aí O que é o público lá em cima? Deixa eu ver a reação do pessoal lá depois do tubogrado. O que é o público lá em cima? Quero aplausos de vocês também. Sou eu, o Valdivinho, o Rafa. Foi uma vitória muito suada. O Balbo é um piloto muito raçudo, muito rápido. Foi muito difícil segurar ele, ainda mais no final ali. Ele deu um tiro maior. Mas primeiramente quero agradecer a Deus por ter me concedido essa vitória. Por ter me capacitado e me dado força até o final. E agradecer a toda a minha equipe. Da Lúcio e da Suda que trabalham firme. Para que meu equipamento estivesse 100% hoje. Não desiste. Olha o Jorginho por dentro para passar o Takahashi na segunda posição. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Jorginho vai pedir espaço, o Nando se defende, o Jorginho vai passar, o Nando nem se defendeu. O Nando faz a ultrapassagem e assume a primeira posição. Agora ele olhou ali, ele viu o Suyan, seu colega... Pequeno espaço, Suyan coloca a motocicleta ali, a intenção dele é não deixar. Na verdade vamos resumir assim, se alguém quiser ganhar do Suyan vai ter que ir, e cumprimentam o Nando aí a vitória do Suyan. Agora sim a gente passa o Wilson, essa aqui. Tô muito feliz com esse estado aí, deu pra administrar bem. E agora é tentar continuar no mesmo ritmo de treino aí pra ver se chega no final do campeonato bem. A gente lamenta, claro, demais a perda do Suyan Zanoni aos 23 anos no acidente, numa prova perto da cidade dele. Ele era de divino, era de vinência, essa prova foi em Lusiana. Ele correu o Mundial de Motocross, eu consegui, ajudado pelo Wilson Yasuda, que foi um grande incentivador do motocicleta esportivo no Brasil. Falar, pô, dá uma força pro Suyan, ele tem pouca estrutura, consegue bons resultados, dá um calor nos seus pilotos. E ele acabou contratando o Suyan, que foi campeão brasileiro. Esse pódio, essa corrida foi em Rio das Ostras, o Suyan andou muito bem, quase venceu a corrida. Quem venceu foi o Wellington Garcia e o Roger no pódio também, o filho do Lauro Hoffman. Eu tenho uma história do Lauro Hoffman que eu vou ter que contar rapidinho, né, cara? A gente foi correr o Mineiro e eu fui com o Paulo Lira, meu amigo lá de Petrópolis, e eram duas baterias e tal. E o Lauro tava na mesma categoria com a gente, ele era o campeão de Baraná, a gente andava bem aqui no Rio. O Paulo foi campeão, eu também fui campeão. Eu sei que ele me confundiu com o Paulo, ele achou que eu tinha feito alguma manobra desleal, que ele achou desleal, mas essas coisas acontecem. Aí ele chegou, a gente tava no intervalo da primeira pra segunda bateria, ele chegou pro Paulo. Você me fechou, me botou pra fora da pista, vou descontar, vou dar de volta. E o Paulo não entendeu nada, porque não era, não tinha sido o Paulo, tinha sido eu. E eu do lado, pô, fingi que não era comigo, né, ele tava falando comigo. Ó, desculpa, já pedi desculpa pra ele várias vezes. Ó, Laurinho, desculpa, foi sem querer querendo, sabe como diz o Charles. Mas, corrida não tem jeito, né, finalzinho, né, o pódio não cabe todo mundo. Mas, ele já releva, Lauro, releva, Lauro. E, o Sujan foi uma grande perda, e o Lauro tem imagens, assim, de bastidores do Sujan, que são muito interessantes, né, mostrando a estrutura, a pouca estrutura que ele tinha antes de ser piloto da Honda, e o esforço que é correr de motocross no Brasil, que é o país do futebol, que é um esporte até muito mais barato e muito mais popular. Então, vamos dar mais uma olhada nesse vídeo de momentos do Sujan Zanoni, que nos deixou um buraco imenso aqui do lado esquerdo do peito. A equipe toda organizada, Zanoni e Reis, vai correr divisa. A única moto que tem aqui, é uma máquina puxante. Moto Pro. Cadê o troféu, senhor? Ih, Manu, cadê o troféu, cadê o troféu? Agora o cara desesperou. E, rapaz, eles estão conversando a gente sobre a máquina de check-in-out, a gente tem que pegar o troféu, cadê o troféu? Vai, dá o depoimento sério aí, vai. Não, não. Eu larguei entre cinco, tinha uma largada boa. É... Consegui passar bastante gente na primeira volta, cheguei a andar em segundo, bastante parte da corrida. Mas Leandro veio num ritmo forte, não consegui segurar. E teve uma coisa que a gente conseguiu abrir uma boa vantagem do Lucas Moraes. Isso me deu conforto no final da prova. Deu pra levar o terceirinho aí. Bravo! É filme, tá? É RH-41, né? Fala aí, velho! E aí, diga aí o que aconteceu? Bom, graças a Deus deu tudo certo. O motor está batinando bastante braço. Mas consegui andar, mais ou menos, consegui largar bem, segurando atrás do Roger. Tinha que, consegui passar ele na primeira volta, porque senão depois ia complicar, vai passar. É, graças a Deus deu tudo certo. Parabéns pro Roger aí, com grandes corrida. Consegui abrir ele, andou na cor ali o tempo todo. É isso aí, graças a Deus deu tudo certo. Valeu, Terno. Valeu, Terno. Valeu, Terno. Valeu, Terno. É, a viagem está marcada pro dia 18. Eu vou correr duas provas do MX Master lá, que é um campeonato de caça-talento que tem lá na Europa. Vou andar os dois primeiros fins de semana lá na Alemanha e o outro fim de semana lá na Áustria, que é do lado da fábrica da KTNs. E tô com expectativa boa, vou tentar andar bem lá, tentar chegar bem entre os 10 aqui. Se Deus quiser, vai dar tudo certinho. Valeu, boa sorte, Terno. Valeu, obrigado. Manda ver lá. Valeu. É isso aí, saudade enorme do Suyan. Converso com a mãe dele, fiz o obituário dele. Um piloto que realmente nos deixou cedo, cedo, cedo. Essas coisas infelizmente acontecem nos esportes a motor. Descanse em paz, Suyan Zanoni. E agora, gente, pra fechar, eu tenho uma curiosidade, um outro quadro que não é quadro, mas pode se tornar, né? O Vagninho, Wagner Pontes, não, Vaguinho, Wagner Pontes lá de Minas Gerais. Minas Gerais tá na minha vida o tempo todo. Ele me mandou, essa semana, um vídeo do capacete que ele comprou. E é um capacete réplica de um piloto, edição limitada e tal. Ele falou, você sabe de quem é esse capacete? Quem é o piloto homenageado nesse capacete? Eu olhei, achei que era o James Tosland, achei que era alguém do britânico de superbike, mas não era. Eu dei uma pesquisada, não era. Aí dei uma pesquisada, não consegui achar, fui na página da Suomi, né? Um capacete Suomi italiano. Eu já tive um capacete desse, o Max Biaghi usava esse capacete quando competia. E aí eu falei, pô, vou mandar uma mensagem pra Suomi, né? Aí peguei, fiz um fotograma do vídeo e mandei pra Suomi. Falei, ó, eu queria saber de quem é a pessoa que tá sendo homenageada, a moto número 52 aí nesse capacete. Eu acho que pode ser um alemão ou um belga pelas cores e tal. Aí esperei dois, três dias, aí vem a resposta da Suomi. Falei, pô, que bom, né? Vou poder responder ao vaguinho da van, da UFMG. Aí vem a resposta da Suomi, ó, muito obrigado pela sua correspondência, mas infelizmente é um modelo muito antigo e a gente não sabe de quem é. A gente não sabe identificar. O que eu achei insólito, né? Porque, pô, os caras que fabricam o produto não sabem de quem é o produto, que é uma homenagem. É uma homenagem a alguém, não sei se é italiano, não sei, a nacionalidade. Então, aí, tá aí a resposta da Suomi. Aí passou mais um tempinho outra mensagem da Suomi. Falei, pô, os caras lembraram, né? Era assim, porque eu tinha falado assim, ah tá, de toda forma, muito obrigado. E a segunda mensagem foi assim, ah, de nada. Pô, não adiantou rigorosamente nada. Então, se vocês que viram o vídeo, né, da... Não sei se eu já passei o vídeo. Vou passar o vídeo de novo. Se eu já passei, relevem, vou passar de novo. Roda o vídeo do Vaguinho da Van com o capacete desconhecido. Bom dia, Fausto Monseira. Como é que você tá? Como é que estão as coisas? A gente em casa de quarentena fica procurando detalhes, né? Mais informações. Então, pra adquirir esse capacete com um amigo meu, tem aproximadamente uns três meses. Eu gostaria de saber que capacete que é este. Então, Suomi, né? Quem são esses pilotos que estão aqui em cima do capacete, ó? Tentei procurar na internet. Não tive conhecimento. Não consegui. Esse capacete é um capacete som homem. Edição ilimitada. Tá vendo? Já tá usadinho, mas tem aqui, ó. 53, é 593 de 750. Edição ilimitada, som homem. Gostaria que se você pudesse me dar mais informações, por favor, meu amigo. Agradeço desde já, viu? Pela compreensão por tudo. Curto muito o seu trabalho. Estamos com saudades aí dos MotoGPs aí. Pois é, e o capacete é bonito, né, rapaz? É todo cheio de fotos do piloto e tal. Então, se você sabe quem é a pessoa que está sendo enaltecida nesse capacete de edição limitada, de uma marca muito boa, você, por favor, mande um comentário, coloque o seu like aqui, claro, antes de tudo, pô, preciso do prestígio de vocês aí pra seguir em frente no canal, conseguir algum apoio, conseguir montar vinhetas e tudo mais. Então, por favor, dê um like, dê o gostei e dê o seu palpite de quem é o homenageado no capacete do campeão desconhecido, que certamente é um campeão, né? Dito isso, assuntos variados nessa segunda-feira. Uma boa semana pra vocês. Vamos perseverar, vamos seguir em frente, vamos ser responsáveis. Quem pode, fique em casa. Quem tem necessidade de sair, mas que saia no estrito cumprimento do dever legal, parental, pros seus amigos, pros seus parentes, pros idosos que não podem sair, mas, de preferência, permaneçam em casa e esperem essa onda passar, porque toda onda vem e vai. A vida é passageira e tem um valor inestimável, né? Não tem preço, como diz o anúncio do cartão de crédito. Então, se cuidem, aproveitem os dias pra fazer as coisas que tem pra ser feitas em casa, consertem aquilo, ajeitem isso, olhem pela janela e vejam o céu lá fora e tenho a certeza de que dias melhores virão, estão a caminho. Valeu, rapaziada! Aquele abraço! O BOP acelera Brasil!